Ai ai, salve, salve a família, riqueza que se bitindo a voz naquele speak, naquelas crocantes, aquela reação. Chama a gente, vambora, o menino que dropa o bagulho de madrugada tá aí. Chama. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube. De cada dia, ativa a porra do badalo. Link na descrição da rede beat, link na descrição do meu último drop. Tava na correria pra bater dois casos, se puder dar uma moral lá pra nós, vai que tu curte, mano. Não custa nada, dá um check lá, passa o feedback. Seja humilde, respeita todo mundo, igual o Fortaleza, seu amigo que estiver precisando na medida do possível. Mola pra frente, mete marcheta e vamos que vamos, menino do cacheta. Let's go, let's gripe a peta. Bem. Yeah. Amo o jeito que me odeia. Será que é um bagulho desquerido? Entendeu? Entendeu? Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Hum. Ah, é, 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 é. Melhorinho Veio que o dedo tá mais suave ali, ele calminho Ei 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 Pô, veio completamente diferente ele mesmo Que nunca seria sozinha Nunca perderia a vida Pelo qualquer da ferida Tá machucado ele fica Maneirinho Maneirinho Bem sentimental essa Se não for inscrito pra não bater 8k Que a metinha é essa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que fez a gente chegar 7k Família tá aumentando Seja bem vindo a todo mundo que tá chegando aí E é isso Valeu Poder dar uma moral no meu som lá Pra nós bater 2k Essa é a humildade do 15 aqui do tio 15 É isso Vai aparecer aí embaixo Tem aí embaixo aí na inscrição Vai aparecer no card final aí na tela e é poucas Mete marcha E vamos que vamos pra cima Valeu Tamo junto até a próxima Bitch Amo o jeito que eu odeio Amo o jeito que eu odeio Tá achando que eu sou quem cantando assim? Puta maluco Valeu vai Amo o jeito que eu odeio Tchau